Maravilha, Maravilha! Eu não abençoa o Cercinho do Porto Me dá licença, com todo o vestido Eu sou baixo Maravilha, Maravilha Isso é maladeira Os braços do fogo É a boboeta encantada Uma paixão que vai pegando o fogo Com frede azul e branco O teu papilhão Nasce a esperança A emoção Seu samba era verdadeira O verbo bandeiras A mesma razão É meu amor Ô princesinha Sacote a massa Lá vem você É meu amor Ô princesinha Sacote a massa Lá vem você Ajuda o novo povo Ilumina o teu chão Lá vem a bateria A estenda a multidão Contra a comunidade Viva a parte da avenida Declar o grande amor da sua vida Contra a comunidade Viva a parte da avenida Aquele amor da sua vida Opa Lá vem ela Esse é o meu rapilhão Cuidado do mundo Viva a parte da avenida Só a sua bênção A morte da ama de cor O meu papilhão É meu amor da sua vida A grande a comunidade O meu papilhão É nada é esperança A emoção A óia é a nariz Música Música Eu queria convidar aqui um amigo que eu admiro muito, de longa data, me conhece, sempre fortaleceu a minha vida musical no apoio, me damos vários conselhos. E vocês recebam bateria, com grande rufa, com meu amigo e intérprete dessa casa, Leonardo Bessa! Vamos cantar? Sei só! Da pouca Bessa! Felicenças, meu irmão Camilo! Vamos juntos! Eu vou salvar, com a mente só, e ver brilhar, amor amanhã, eu vou salvar, com a cabeça, e ver brilhar, quanto amanhã. E aparenta no seu pulmão! Por isso, eu já tinha por esse dia, eu já tinha por esse dia, e se eu não veria, só me 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 veria. E eu já tinha por esse dia, e se eu não veria, só me 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 veriança, e ver brilhar, quanto amanhã. Obrigada. Amém. 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 Que merece todo carinho e respeito Bateria! Poração aqui, mulherão! Uma das grandes vozes do nosso carnaval É que teremos um prazer de ficar junto com a sofrerente Também vem aqui no seu palco Marceline, Zezé Despeça com retagem E vocês que estão na frente dessa rapaziada Da minha sopa, meu irmãozinho aqui Você merece todo carinho e todo respeito Tudo de bom pra você, irmão Também juro! Fica aí, fica aí Alô Serginho! Serginho do Porto, meu amigo Bateria! Com grande culpa Serginho do Porto Obrigado, amigos! Prazer Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir cantar esse saldo aqui Porque é um dos cantos da nossa escola E ele foi campeão lá Defendeu na voz Eu vou me dê Serginho do Porto Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir Eu vou me dê Serginho do Porto pra vir É nada, vem comigo conhecer Um mundo da imaginação, eu sou o pai O pai do povo, o povo, essa viagem é a arte Força um rádio de coração, a gente vale não se deixa sobre si É o que se vai virar, é essa de história de arreliar Mas a mulher é de fogo, minha chance ao ar No velho sonho da vida feliz Foi a sonho, é sonho, é sonho, está ali Força um rádio, a bondade é o alvo No velho sonho da vida feliz Foi a sonho, é sonho, está ali Foi a sonho, é sonho, está ali Fé brilhar E será uma raça da boa relação É a rádio, amulgura, amulgura, amulgura e amulgura Ai, você tá bonita, não é vida E essa ópia, essa ópia é de boa O mundo do mundo de lixo É o que você tem com essa Mas isso não é caralho, sina E o Brasil grita, é o ponto melhor E o Brasil é legal, e o Brasil é legal E a incerteza, e vacinação E eu penso em mim, você sorriu Eu casa com a ilusão E o Brasil é legal, e o Brasil é legal E o Brasil é legal Eu penso em mim, você sorriu Eu casa com a ilusão Muito obrigado, Leonardo Mesa Muito obrigado, seu filho do amor Vai rolar, vai rolar, fica aí Tá gostosinho, tá gostosinho Quem tá gostando aí, dá um grito Tá fraco, tá fraco Tá fraco, tá fraco Tá linda, tá linda Tá gostosinho, eu posso ver O mundo inteiro Sou do samba, sou do rio De chaleiro Ouça a mensagem, vira por do lado E o mundo sem poder E o mundo sem poder E o mundo sem poder Eu faço o mundo sem poder Eu quero, eu quero Eu faço o que eu quero Eu faço o que eu quero Eu quero, eu quero Atenção Música Que ainda é do mundo! Bricei a presença de Deus Que a força é do mundo O mundo sem poder E vai dar uma viaja, pouco, ó Viva, já Por esse mundo sem poder Olha, o que me vem Arravadas e escuda Tem o melhor que o irmão E o patô doido E eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E aí, supera! E aí, supera! E aí? 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 E aí?